Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ na Era com mais um vídeo para vocês. Deixa aqui o teu like e subscreva-se no canal, porque vai até ajudar nós demais. Estamos no rumo a 100 mil inscritos ainda para o ano de 2021. Você acredita que a gente vai pegar 100 mil inscritos nesse ano? Eu acredito, mano. Basta a galera ajudar em se inscrever aí no canal. Se inscrever, dar uma aquela compartilhada aí e estar sempre ativa, porque a gente está sempre com qualquer vídeo novo todos os dias. Todos os dias, a gente está com vídeo novo aí. Hora do almoço, a gente sempre vai estar postando vídeo. Então, quer dizer que você pode estar o quê? Almoçando TJ e vendo um espaguete. Vendo vídeo. Vendo TJ e vendo espaguete. Aham. Então, meta de like. Meta de like, meta de like. 200. 200 likes. E 10. 210 likes. Caraca, perdeu a humildade, hein? Então, basicamente, hoje vamos fazer o quê? Vamos ver quantos países cabem no território brasileiro. Será que... Qual é o país que você acha que caberia fácil no território brasileiro? Canadá, Canadá é... Canadá entraria fácil. Rússia. Canadá é bem grande. Rússia. Não. Pô. Papo reto, pô. Eu acho que a maioria dos países da América do Sul caberia fácil. Aham. Alguns do Oriente Médio, Inglaterra, Reino Unido todo em si. Caberia fácil. Caberia fácil. Depois, eu gosto... Itália, caberia fácil. O que eu gosto muito do território, como evoluiu o território brasileiro, é muito fine, sabe? Tá ligado? Como evoluiu. Porque o último estado sendo conquistado pelo Brasil foi o Acre. Foi comprado por mais de 200 milhões, se não estou em euro. Na época antiga, tem vários estados brasileiros que entravam em guerra e que queriam muito se separar do Brasil. Por exemplo, o Pernambuco. Queria se separar do quê? Do Brasil, assim. Tipo, não fazer parte do Brasil. Movimentos. Movimentos separatistas. Ah, separatista. Houve vários movimentos que... Vários estados queriam o quê? Não fazer parte do Brasil. Querer ser independente, tá vendo? Então, ainda bem que não aconteceu. E hoje o Brasil torna-se um dos países. É o quinto maior país do mundo. E o sexto mais populoso. Então, graças a isso, o Brasil hoje é o país mais foda que existe. Que todo mundo o quê? Olha e dá inveja, mano. O Brasil causa inveja, o quê? Aos outros, cara. A Amazônia brasileira causa inveja. A França e os outros países lá. Então, hoje vamos ver o quê? Quantos países cabem no território brasileiro. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo Soares. Bem-vindos a mais um vídeo do Esclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. O Brasil é um país grande. Bem grande. São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão. É o quinto maior país do mundo em área. Não tem como deixar de reparar no Brasil quando a gente olha para o mapa mundo ou o globo terrestre. O Brasil é o maior... Cara, é pior que cabe. Sabe o que acontece? Os países daqui de cima aqui não é que são muito grandes, ô Gustavo. É. É dar uma... É por causa da perspectiva. É uma ilusão de ótica. É uma ilusão de ótica. É isso mesmo. É que os países daqui de cima aqui não são grandes. É que fazem desse jeito para a gente conseguir ver. Estica. Para poder dar no mapa. Então eu acredito que o Canadá entraria no Brasil fácil, cara. Não, acho que não. É, vamos ver. Porque o Canadá, eu acho que é o segundo maior depois de Rússia. Mas vamos ver. O maior país do hemisfério sul. Se bem que tem uma parte do Brasil que fica no hemisfério norte. Mas isso vai ser tema para outro vídeo. Na América, o Brasil só perde em extensão para o Canadá e para os Estados Unidos. E no caso dos Estados Unidos, tem até um asterisco. Ô, louco. Não é que o Canadá é maior que o Brasil? ...risco, digamos assim. Porque o Brasil é maior que a parte principal dos Estados Unidos. Aquele território onde ficam os 48 estados. O Brasil só perde para os Estados Unidos quando se contempla todo o território dos Estados Unidos. E aí entra em ação o gigante Alasca, que é o maior estado americano, maior até do que o nosso Amazonas. Aqui na América do Sul, o Brasil é o maior país e com larga vantagem. O segundo maior país da América do Sul é a Argentina. Mas o território da Argentina é mais de três vezes menor que o território brasileiro. O Brasil é maior do que dez países sul-americanos somados. Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru. Sabe, esses nomes do Uruguai, Paraguai, é tipo, cópia barata. Os caras acho que estavam numa única... Estavam numa mesma festa e estavam decidindo o quê? Dar nome aos seus países. O cara disse, nossa, vou dar nome do Uruguai. É, a festa do Uruguai. E os caras decidiram, nossa, vou dar Paraguai. E ele, Uruguai. Caralho. E eu falei que a maioria dos países da América do Sul caberiam no Brasil. E as bandeiras é tipo, pura cópia barata. Igual a Z. Aqui de cima, Colômbia e Equador. É Equador só que nem... Não, é, isso. Ainda tem o da Venezuela lá em cima. Caraca, mano. É igual também. O Brasil do Brasil que é mais... Olha lá, olha lá o da Venezuela. Tô te falando, esses países todos aqui, menos esses três, estavam na mesma festa, mano. Estavam curtindo a mesma festa. Estavam numa revoada. É. Venezuela, Guiana e Suriname. Ah, e ainda dá pra colocar a Guiana Francesa, que não é um país, nessa conta. Ou seja, o Brasil é maior que a América do Sul, toda somada, com exceção da Argentina. Tem um mapa bem legal, feito pela revista Garileu, que faz uma comparação entre os estados brasileiros e países de áreas semelhantes. Eu vou colocar o mapa aí na tela pra vocês darem uma olhada. Vejam aí que alguns dos países mais famosos do mundo estão nessa lista. A França, que é do tamanho da Bahia. A Espanha, que é do tamanho de Minas Gerais. E o Reino Unido, que é do tamanho de São Paulo. Caraca. A atualidade é o fato de Roraima ser do tamanho da Guiana. E Guiana faz logo fronteira com Roraima. Um outro mapa legal que circula pela internet, e esse eu não sei a autoria pra dar o crédito adequadamente, mostra como praticamente toda a Europa cabe dentro do Brasil. Ô, louco. E ainda sobra espaço, pô. Toda a Europa cabe aqui e ainda sobra espaço pra o quê? Colocar um rio. Tipo, a Europa cabe no Brasil e todos os países serem uma ilha, tá ligado? Olha o sul ali. Aham. O sul, olha o espação que tem no sul. Sobrou um bom espação aqui. Tá ligado? É. Tipo, repara só que tem espaço. Tem espaço. Na praia de São Paulo, de São Paulo ali. Aham. E ainda, tipo, tem espaço suficiente pra ser uma ilha. Tipo, o Brasil ser uma ilha e os países estarem, tipo, como se fosse uma ilha, tá ligado? Aham. Um conectando ao outro. Aham. Caraca, mano. Mó da hora. Soa meio estranho. Mas ok. Porque se for é, exclui a América da Lúcia. Mas dá pra ver como cabem com folga dentro do Brasil, por exemplo, a Suécia, a Alemanha, a Itália, a Polônia, etc. Outra coisa interessante desse mapa é que ele é muito antigo, né? Ele deve ser de alguma enciclopédia ou coisa parecida dos anos 70. Eu digo isso porque o texto que apresenta o mapa, ele tem, por exemplo, a palavra este, com acento circunflexo no primeiro E, como se escrevia antigamente. E dentro do mapa tem ainda a Iugoslávia e a Tchecoslováquia. Dois países que deixaram de existir lá nos anos 90. E o texto ainda fala das repúblicas da União Soviética, que também acabou nos anos 90. É muito atestado de velhice eu dizer que eu lembro direitinho de Iugoslávia, Tchecoslováquia e União Soviética, né? Bem, nós vimos aí um mapa com os Estados Brasileiros comparados a países e com os países da Europa dentro do Brasil. Ainda bem que eu não sou velho, né? Ainda bem que eu não sou velho. Então a partir disso veio a ideia. Quantos países cabem dentro do Brasil? Qual o maior número de países cuja área somada... A Europa toda já cabe no Brasil? Então... Nada é inferior à área do Brasil. Pra responder quantos países que a gente conseguiria colocar dentro do Brasil, nós temos que ir pros números. A área do Brasil, pra ser bem exato, é de 8.510.820.623 km², segundo o IBGE. Muito número. Como eu já disse, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão. À frente do Brasil temos apenas Rússia, China, Canadá e Estados Unidos. Oi? Como é que fizeram pra contar isso aí tudo? Não sei, cara. Deve ter... Alguém pegou uma fita métrica e ficou andando no território brasileiro pra medir, tá ligado? Eu penso. É. Queria demorar a eterna vida. Eu acho que fizeram isso, pô. Imagina os caras que estavam dividindo... Não, não fizeram isso, não. Imagina os caras que estavam dividindo o quê? Território. Tipo, o Brasil é daqui, assim, assim, corta daqui, tá ligado? As fronteiras. As fronteiras. Andavam com uma vara e riscavam na terra. Tipo, minha parte, sua parte. Minha parte, sua parte. Então, o cara que tava medindo a extensão territorial, andava com uma fita métrica e media, tá ligado? É, a lenda que ele morreu e não conseguiu medir. Ele ainda tá medindo até hoje. Aí é foda, né? Essa é a profissão que ninguém ia querer ter. É. Os Unidos e atrás são 189 países. Pra gente fazer, então, a conta de quantos países cavem dentro do Brasil, a gente começa com o menor de todos, que é o Vaticano, cuja área é de apenas 0,44 km². Depois a gente passa pra Mônaco, que tem dois... Pô, o Vaticano não vale porra nenhuma, mano. Nenhum país, mano. Caraca. O cara, tipo... Mano, Mônaco. Sabe, Mônaco tem... O cara curtiu na cara do Papa. Sabe, Mônaco tem quantos km? Tem 4 km². Tem 4 km², se não tô em Euronaco. Mônaco é bem pequeno. O Eliezer atravessou o país em menos de uma hora, tá ligado? O cara do... A pé? Aham, o cara do Vida Infinita. Ah, tá. Atravessou... Atravessou o quê? O Mônaco... É, Vida Infinita. Infinita, pô. O cara tem muitas vidas. Mônaco é bem minúsculo, pô. É bem minosinho. Até o meu quarto... Até o meu quarto é maior que Mônaco. Aí sim. Pra Lauren com 21, Tuvalu de 26, San Marino de 61. Bem, pra chegar nos 8 milhões e meio do Brasil, vai demorar bastante. Então, enquanto eu faço aqui as contas, o que vocês fazem? Se inscrevem no canal, deixem o joinha aqui no vídeo e ativem as notificações. Pra gente fazer o Esclave crescer, beleza? Tá ativando o sininho. 9, 7, vai 3, fica 2, sobe bem. Ok. Contas concluídas. Caraca, nego, já tinha feito conta, faz mó cota. E aí chegou aqui. Ele só ficou aqui 3, vai 3, ficou encenado aí, tá ligado? As notificações. Pra gente fazer o Esclave crescer, beleza? A internet, pô. 9, 7, vai 3, fica 2, sobe bem. Ok. Contas concluídas. Eu verifiquei que 121 países, isso mesmo, 121 países cabem dentro do Brasil. Mano, a África tem 54 países. Caraca, mano. É porque é muito país pequeno, pô. Cabe, muito país pequeno. A África, a maioria dos países são grandes. E também o território africano é muito grande também. Sim. A maioria dos países mais pequenos da África cabem no Brasil. Não vou agora citar o nome de todos eles, porque ia ficar meio chato ficar lá nome de país por país. Daqui a pouquinho, eu vou colocar o nome deles na tela. Por enquanto, eu vou citar exemplos pra vocês, um de cada continente. Na América do Sul, nós teríamos o Suriname. Nas Américas do Norte Central, é o Salvador. Na Europa, a Romênia. Na Ásia, o Quirguistão. Na Oceania, a Nova Zelândia. E na África, Burkina Faso, que... Mano, Burkina Faso... Eu sou muito pequeno, pô. E os 274 mil quilômetros quadrados é o maior desses países que caberia dentro do Brasil. A soma da área desses países dá 8 milhões, 235 mil, 995... E ainda sobra... E ainda sobrou um conchêner. A diferença disso pro Brasil... Ainda sobrou... Eu deveria fazer uma conta, tipo... O quanto que daria pra botar, tipo, nesse espaço aí. Não, tipo, dá pra colocar um campo de futebol aí, pô. Ou um estacionamento. Suave. Ainda sobra, eu acho. É, dá sobra, tipo, pra gente fazer nossas cabaninhas aí e ficar suave, ficar tranques. Fica na casa de 274 mil quilômetros quadrados. O país que fica logo acima de Burkina Faso e extensão é o Equador, que tem uma área de 283 mil quilômetros quadrados. E aí, estoura a conta. Vocês veem agora aí na tela o mapa do Brasil com as bandeiras... Mano. Nossa. Tem muito país, mano. Moçambique deve estar por aqui. Por aí. Deve estar Moçambique. Tenta achar, tenta achar. Tá Gana. Deve estar Moçambique. Tem um monte de países, mano, que cabem no Brasil. Caraca. E a maioria são países africanos. É. Não. E as... Tem bastante da Europa. E as Salomão. Tá cheio. Tongo. Tá aqui. Tongo também cabe. Cadê Moçambique? Acho que eles não colocaram Moçambique. Portugal cabe. É mó fácil, mano. Mas Moçambique é muito gigante, pô. É mó compridão esse país. Às vezes, tipo, caberia. Só que, tipo... A quadra da conta. Eles optaram por outros. Por outros. Por outros. Por outras das contas. São recentes. Ah, não tem Moçambique. Mas tem muito país, mano. Tunísia. Tá aqui também. Tá aqui em cima. Cabe Tunísia. É mó legal. Sim, sim. Guiana. Uruguai e os seus parceiros da Revoada. De todos esses países. Honduras, TV. Jíria. Guiné. Tá aqui. Moçambique. É Guiné ou Guiné? Malaui. Malaui é vizinho. É, eu sou meu vizinho de Malaui aqui. Malaui, Mônaco, Moldávia, Micronésia. É, não tem Moçambique. Maurício, Ilha de Salomão, Irlanda, Islândia, Israel, Jamaica, Gabão. Gabão sabe país de quem? Não. Conhece o Abu Mayang? Não. Caraca, você não conhece aquele jogador de Dortmund. Que agora tá jogando pelo Arsenal. Qual o nome? Abu Mayang. Não, não conheço. Mó brabo, mano. Tá aqui a Albânia, Benin, Belize, Bélgica. E só a título de Coríntia. Inamarca. Muito país, cara. Mas, cara, se acontecesse mais uma vez, a Copa do Mundo no Brasil será da hora, tá ligado? Caraca. Pena que roubaram pra caramba em 2014. É, pô. É, mas a Copa do Mundo que eu adorei foi de 2010, mano. Não tem como, mano. A Copa da Fatsuli. Uhum, tô ligado. Foi legal demais, mano. Muita vovuzela, mano. É, mano. É. Mas é isso aí, pessoal. Espero que gostaram do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, subscreva-se no canal. Aciona o sininho, deixe notificações pra não perder vídeos aqui no canal. Você já tá na área com mais um vídeo. Eu tô aqui com o meu parceiro Gustavo. Dá um salve pra gente aí, Gustavo. Valeu, rapaziada. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.